No cemitério Santana, no setor dos funcionários, é fácil encontrar jazigos e capelas sem nenhuma identificação. Placas de nomes e fotos foram arrancadas por criminosos. Nesse jazigo estão enterrados o pai, a mãe e o irmão de Marcos. Antes, todas as placas estavam lá. Os lugares eram lá, e levaram todas, inclusive a tampa de mármore. E foi de uma semana para a outra? Não, foi sábado, eu vim aqui no Rio das Mães e vim anteontem fazer uma oração para o meu pai, que eu tinha sonhado com ele. Então, eu já tinha levado. Os vândalos passaram também pelo jazigo de Pedro Ludovico Teixeira. Aqui está escrito, um homem que fez tudo pelo progresso de Goiás, construindo Goiânia. Doutor Pedro Ludovico Teixeira e a data de nascimento e a data em que ele faleceu e foi enterrado. Aqui a gente consegue perceber que havia algumas fotos que foram retiradas, as plaquinhas com fotos, ali do outro lado também, de Josefina Ludovico. Aqui ainda ficou uma plaquinha com o nome e a foto de Paulo Borges Teixeira. E do lado de cá a gente vê somente as plaquinhas com os nomes de Gersina Borges, que foi a mulher de Pedro Ludovico Teixeira. Essas fotos tiveram que ser alteradas porque as primeiras que estavam aqui foram levadas. No cemitério mais antigo da capital, somente dois funcionários da prefeitura fazem a limpeza e a manutenção. Algumas famílias até pagam por esse serviço de forma particular, mas nenhuma dessas pessoas tem a obrigação de garantir a segurança do cemitério. Tem capela que virou dormitório, sabe-se lá para quem, como essa que tem papelão e almofada. Violar ou desrespeitar a sepultura de alguém é crime e pode dar cadeia de um a três anos, além de multa. Pior que isso, é a ofensa que esse tipo de crime causa em quem vai ao cemitério para tentar matar a saudade de quem já partiu. Eu gostaria que botasse um vigia, que cuidasse dos nossos antepassados, com pessoas que fizeram, que nós estamos aqui por elas, elas estão aqui. Está enterrado aqui um desembargador de justiça, uma mãe, ali está enterrado um prefeito, ali está enterrado um outro desembargador de justiça, está enterrado pessoas que representaram muito para Goiás e não tem o devido respeito.